Olá e bem-vindos ao Cozinha Comigo, eu sou o Joaquim Amaral e estou hoje para vos apresentar mais um novo desafio. Hoje vamos ter sopa de couve-flor, vamos ter de prato uma couve-coração salteada e vamos ter uma estreia, que vai ser engraçado, se calhar nunca comeram, hambúrgueres de pescada. Para isso temos os legumes, vamos usar a courgette, vamos usar nabo, cebola, alho francês e couve-flor. Temos aqui a couve-coração, que vos vou já mostrar, fazem o formato de um coração, fácil. E depois temos a pescada, vamos ter o bacon, o queijo e aqui fica para a sobremesa, que falamos já. Vamos já começar pela sopa, vamos começar a descascar os nossos legumes. Vamos começar pela nossa batata, que é a courgette e vamos assim descascar. Vou pôr aqui a nossa gelinha. Hoje queria-vos fazer aqui uma pergunta, se têm ido à quinta-feira a ver a receita e se já alguma vez fizeram o desafio que vos tinha lançado de princípio, de comprarem os ingredientes todos, tê-los ao sábado e ao sábado arriscar fazer, visto que eu não vos digo o que é que é o prato, só vos digo a lista dos ingredientes, e tentarem fazê-lo comigo. Acho que desde o compromisso seria esse, o meu dos 30 minutos, ou cerca dos 30 minutos, o vosso depois de, como têm acesso nas redes sociais, lá no Twitter e no Facebook e no Instagram, podem ter acesso à receita logo na quinta-feira, têm a quinta ou a sexta ou até o sábado de manhã para ir comprar os ingredientes e depois sim, à tarde, fazermos isto em conjunto, acho que seria para vocês já o vosso desafio, não é? O nosso vosso, porque seriam vocês a fazer em vosso acaso e acho que poderia ser uma ideia muito engraçada e eu gostava que vocês o fizessem para depois também verem até que ponto é que conseguem, como eu, seguir isto de princípio ao fim. Como já sabem, o alho eu ponho sempre um bocadinho inflamatório, pomos sempre um dente de alho e temos a couve-flor que eu já tinha lavado, que eu tirei um bocado lavado e vamos também pôr. Acaba por ser a base da nossa sopa. Vamos começar a partir os ingredientes aqui para dentro. Temos o alho. A cebola, mais uma vez, e digo-vos sempre, e notem que eu digo sempre isto, porque é preciso ter cuidado, com as facas, não é? Devagar, experimentar primeiro como é que ela corta, porque se ela fugir já não há volta a dar-lhe, já foi um dedo e depois há uma chatice. Portanto, e devagarinho experimentando o corte de cada legume, que é completamente diferente, não é a resistência que faz uma cebola ao corte, é completamente diferente do que a resistência que faz uma courgette ou o chuchu, que também já vos disse, já experimentaram as outras receitas, e é realmente muito mais mole. Portanto, daí também o cortarmos em tamanhos diferentes. Portanto, tem que cuidar de vermos bem como é que utilizamos a faca para não haver... para depois ao jantar podermos comer com as duas mãos. Portanto, o mais pequenino, como já vos expliquei, a cebola e o alho francês mais pequenino que os outros, portanto, o tempo de cozedura maior logo vai-nos atrasar o tempo de cozedura geral, se pusermos o mesmo tamanho dos outros. E assim, rapidamente... Hoje vou voltar a usar nabo. E vocês depois vão-se apercebendo o sabor que o nabo dá às coisas, é assim um bocadinho ácido, é ótimo. Vou dar no nabo, vamos pôr o nabo. O nabo sim, também fininho, porque o nabo é mais grosso, tem uma consistência muito grossa, e cuidado a cortá-lo também, então tem que ser fininho, porque demora mais tempo a cozer. Vamos ver, pronto, eu às vezes faço um bocadinho rápido, desculpem, mas é o hábito também, mesmo que queira, já sai assim. Temos o nabo quase pronto, o que é que nos falta? Falta-nos a cor-flor. E a seguir, a courgette primeiro e a seguir a cor-flor. O nabo está, a courgette cá está, que é a nossa batata. E é a tal que já pode ir um bocadinho mais, se faz ir um bocadinho mais grosso, já não tem problema, porque é bastante mais tenro e demora menos tempo a cozinhar. A courgette está, e agora só nos falta mesmo a rainha da companhia, a cour-flor. Vamos tirar estes talos grossos, vamos pôr para aqui, porque são muito rígidos e demoram muito tempo a cozer. Depois, se quiserem, por exemplo, fazer um... mas isso depois mais tarde, não vamos já acelerar, depois mais tarde a gente pensa nisso. Pronto, temos a cour-flor, só a flor, o tal não, e agora vou começar a cortar para pôrmos para aqui. A cour-flor, mais uma vez, pronto, como é muito mais dura também que os outros, vamos tentar cortá-la fininha para acompanhar a cozedura de todos e temos a cozedura rápida e homogénea e igual entre todos. Pronto, então vamos assim, apanhamos aqui as florzinhas devagarinho, que senão isto salta tudo e suja tudo. Assim, devagarinho, vamos cortando fininho, ela vai se desfazendo, é indiferente, é toda para bater. E vamos só cortar das flores, se ainda tiver um bocadinho de calo, não cortem, cortem só assim a flor. E o calo não, que é muito duro. Vamos assim, continuamos. Continuamos, como vos digo, continuamos a fazer assim, a calhar depois mais tarde deixamos de fazer, deixa de haver necessidade. Não é nesta fase em que eu gostava que vocês fizessem as coisas, que conseguissem fazer as coisas como eu faço, do princípio ao fim e na meia hora que é, tem que fazer exatamente com o tempo que se faz. Não há pressas, não há... é o que é. E vocês têm que conseguir também... Pronto, mais uma vez, foca as facas, cuidado, não é? Porque o cortar é fundamental, mas as duas mãos são precisas, portanto tem que-se ter muito cuidado. Isto continua. Começamos a ficar aqui com uma boa altura de couro-flor, eu já vos mostro. Depois ainda pomos mais esta. Mais esta, se já viram, parece assim uns bonsais, assim umas arvorezinhas pequeninas, é muito engraçado. E estamos a acabar, vamos temperar com sal e azeite e vamos pôr ao lume. O azeite primeiro, o fiozinho, dar a volta e vamos pôr uma pitada de sal, de tal pitada que temos. Agora vamos seguir para o fogão e vamos pôr a sopa ao lume. Vamos acender o lume. Pôr a água, que eu acho que já sabem como é. Ainda vou pôr neste. Vamos pôr neste, que é mais rápido e eu tenho várias coisas para pôr hoje. A água, já sabem qual é a dica, vai-se deitando, até mal ela apareça, se vejam nos legumes, para. Pronto, e mais uma vez, e bem, vamos mostrar aqui bem, como veem ali, mal aparece a água nos legumes, este aqui ainda não tem, mas mal aparece ali, é o suficiente. Depois a água dos legumes em si faz o resto que nós precisamos. Vamos tapar, deixar começar a ferver e a sopa até já. Agora, com a sopa no fogão, vai levantar a fervura, depois lá iremos baixar, vamos continuar o nosso jantar. Um dalhão de pescada. Vamos usar um bocadinho de bacon. E depois já pomos o queijo. Vamos tirar esta parte do bacon, que é o chamado corato, isto não, é gordura, não se come. E vamos parti-lo em cubos, para ir ao... Eu vou aproveitar, porque se calhar não devem ver bem com esta couve aqui. Esta couve é um coração, mas é um coração gigante. Vamos antes fazer assim, assim vocês têm mais visibilidade. Até vamos tirar aqui, para se ver. Pronto. Parti assim, em grosso. Até só é para ir ali ao triturador, é indiferente. E aqui também, igual. Vamos aqui ao triturador. Põe-nos o peixe. Talvez até faça outro. E convido um amigo para jantar. Vamos embora. E assim ponho o bacon todo. E vamos pôr um bocadinho de sal e pimenta. Mas pouquichinho mesmo. Eu uso uma pitada pequenina. Porque o bacon já tem sal. E vamos pôr um bocadinho de pimenta. E falta o queixo. Eu uso... Eu acho que... Gosto mais do emmental, dá um bocadinho mais de sabor do que a mozarela. Mas se gostarem mais da mozarela, fazer com a mozarela. Entretanto, agora, vou tapar e a seguir vou ter que fazer barulho. Vou ter que me calar um bocadinho. E fazer barulho. Vou pôr mais um bocadinho. Acabam por tapar assim isto tudo com o queixo. O queixo depois vai ali derreter e vai ficar bom. Vamos tapar. E a seguir, como vos digo, vou ter que me calar e ligar a maquineta para continuamos o nosso trabalho. Para verem bem, pronto, tirei daqui da frente para verem bem como fica, mais ou menos. Entretanto, eu vou só aqui pôr a sopa no mínimo, porque já está a ferver. Este processo vocês já conhecem. A sopa está no mínimo. Vamos ligar aqui a parte, o motor. E a seguir vou fazer um bocadinho de barulho e calmo. Isto é assim, façam assim, devagarinho, ver a consistência, está ótimo. Não é, muitas vezes, porque não fica uma papa enorme e não é isso que nós pretendemos. Como viram, eu fiz para verem, às vezes, que vêm olhando, vão vendo, mal veem que está a ficar uma pasta consistente. Como podem ver, uma massa já consistente para depois podermos juntar e fazer os nossos hambúrgueres de pescada. Aqui está, vou pôr aqui, ou seja, já está suja, isto põe para aqui. E agora, vamos tirar daqui o que vão ser os nossos hambúrgueres de pescada. Pronto, como vêem, fica uma massa assim, mais ou menos homogénea. Vamos fazer um hambúrguerzinho normal. Este está pequenino. Se não, depois, como só o meu amigo, eu não como nada. Groceriamente, não é preciso grandes. Pronto, este fica assim. Bom, já a piada é isto, fica bem bom, como tem o bacon, dá aqui um toque. E depois o queijo derrete. E vamos ver que fica bestial. Pronto, dois hambúrgueres normalíssimos, estão feitos. O que é que temos? Temos a sopa a acabar de ferver, temos os hambúrgueres, vamos aqui preparar, eu vou passar aqui as mãos por água, vamos preparar aqui a couve para saltear com o alho. Mais uma vez, como vos digo, sempre ter a toalhinha mágica, que dá sempre jeito, passa as mãos, lavou, limpou. Vamos continuar. O que é que precisamos? Trocado de faca, que é a estrada do peixe. Vamos pegar no nosso enormíssimo coração, bem, se eu tivesse um coração deste tamanho, meu Deus, era um homem fantástico. Vamos continuar, vamos tirar aqui esta parte. Vamos pegar no alho e vamos seguir para ali, para o fogão, para irmos fazer, saltear as couves. Isto fica já, vai já sem pele. E vamos para ali. Vou mudar a sopa de bico, não precisa estar naquele tão forte. Para termos lume, eu vou levar isto assim comigo, que me dá muito mais jeito. Vamos para o fogão. No fogão, vamos começar por acender este bico mais pequenino, onde vamos pôr a sopa, que já está com a velocidade que precisa. Já não precisa, já não precisa de tanta lume ali. E continua aqui a ferver. Vamos pôr a aquecer a grelha, onde vamos fazer os hambúrgueres. Desculpem lá, assim não venho. Eu parvo isso. Assim vocês veem lindamente. E está ótimo para mim. Vamos a sopa. Temos aqui a chapa quente e não pomos nada antiaderente. E os nossos hambúrgueres vão começar a fritar. Entretanto, vou pôr a fazer a couve. Limpar as mãos. Acender o lume aqui. Vamos pôr um bocadinho de azeite. Vejam, vamos pôr-lo, tapar mesmo o fundo. Vamos pôr assim, quando estiver quase a chegar aqui a esta extremidade. Deixamos que ela vá o resto, que está bom. Vamos trazer daqui sal e pimenta. E vamos começar a pôr o nosso alho. Partimos, normalmente. Nós esta couve, como é que vamos fazer? Vamos cortá-la. Este vai ser muito rápido. Vamos cortá-la assim fininha, daqui. Cortá-me-la fininha. E vamos dar uma enteladela de 2 minutos, mais ou menos. Para ela ficar al dente. Não ficar totalmente cozida. Dá uma consistência, um toque melhor. Já temos o... Como veem, está a chear. Já o peixinho, está a colhar bem. Temos aqui o alho a começar a fritar. Está bom? O alho está a atingir a temperatura que eu quero. E agora vamos pôr a couve. E vejam, é assim fininha. Por isso é que também não precisa de muita cozedura. Para depois ficar mal dente. Ver-se trincar e sentir um bocadinho de resistência. Fica ótimo. Cuidado mais uma vez com a faca. Vire sempre devagarinho, esta parte devagarinho. Para não haver a hipótese de nos apanhar a mão, não é? Se repararam, há coisas que eu corto muito mais rápido que as outras. Por isso mesmo. Pela resistência à faca ser completamente diferente. E permitir... Pronto, e vão sempre descascando assim, devagar. Também como está mais fina, é mais rápida, é a cozedura. Eu vou baixar só aqui um bocadinho. Tenho que baixar agora para metade o lume do... Aqui do peixe, da grelha. Isto parece muito, mas daqui a dois minutos está imutado. Porque a couve come muita água e encolhe muito. Já nos chega para o que precisamos. Vou pôr a couve aqui. E vou buscar aqui a minha colher de pau. Isto está lindamente. Vou virar... Vou virar os hambúrgueres. Não me digam que vão agarrar e vão mesmo. Meus amigos, isto é o que acontece. Acontece, acontece na mim, acontece a todos. O que acontece é o sabor. Desculpa, não vai ficar bonito, mas no fim vocês vão ver que vai ficar aqui. Nós estamos mais para o sabor. Pimenta. Um bocadinho de sal. A tal pitada. E está ótimo. Isto que aconteceu, supostamente, não deveria ter acontecido, nem costumaria acontecer. E esta, eu por acaso, a que trouxe é nova e supostamente tenho o antiadherente novo. Mas olha, o que aconteceu, não vale a pena chorar o leite derramado e acho que também faz parte do nosso compromisso. É eu mostrar-vos-lhe na meia hora, sei o que acontecer. Eu vou rezar para que isto do outro lado eu consiga virar isto com jeitinho e que fique mais bonito. Se não, vamos ter que o fazer outra vez. Bem, eu neste momento estou aflito. Como vocês devem calcular, eu estou aflito. Sinceramente, estou aflito. Estou a tentar safar isto, a ver se não tenho que fazer outros, porque no limite eu ponho-me a fazer outros no estampo. Vamos tentar, vamos ter fé. Se não estão bem, eu se calhar consigo virá-los. E ficarem bonitos para fazermos o prato. E vamos assumir assim, vamos ter esta humildade de assumir que as coisas podem não correr bem. Como vêem, a nossa couve está feita. Vamos desligar. Está pronta. Temos a sopa e eu vou bater a sopa. Temos as coisas praticamente feitas aqui, os nossos hambúrgueres. Eles agora já não estão a colar e depois nós vemos o lado lá, pelo menos, já não é. Estão a ficar ótimos. Vamos pôr no mínimo para acabarem de fazer. Já não falta muito. E vamos bater a sopa para depois começamos a empratar. Desligar o lume da sopa e levá-lo para lá. A sopa está pronta. Vamos batê-la aqui no estante. E a seguir temos tudo pronto. Vamos começar a empratar. Vou só ainda fazer uma última coisa, que até vou fazer já. Desculpem lá, mas vou fazer já. Que é pôr... Que é pôr aqui um tachinho com chocolate a derreter. Vamos pôr um... Assim, este chocolate negro eu faço com 52% ou 56% de cacau. Não gosto... acho que fica um bocadinho mais macio. Vamos assim. E pôrmos um bocadinho de leite no fim. Eu digo um bocadinho, é um fundinho mesmo. E vamos passar ao fogão, só para pormos isto a derreter o chocolate. Para depois acabarmos a sobremesa. Pronto, vamos derreter aqui rapidamente. O nosso hambúrguer está pronto. Como veem, deste lado não está muito bonito. Este nem está super, super feio. Mas pronto. Mas virado, vão ver que dá para safar. E depois também, se quiserem, dou-me a... Pedem-me e eu volto. Repito isto, faço outra vez. Não há problema nenhum. Mas é uma questão só de estética. Eu sei... E como vocês sabem, eu estou a fazer isto em tempo real. Portanto, temos que assumir quando as coisas não correm bem. E nos acontece em casa também. O que eu quero principalmente... É que vocês percebam que a cozinha dá para fazer. Há contratempos. Há coisas, há imprevistos. Temos que o assumir e tentar, pelo menos, remediar o melhor possível. E acho que fazendo assim, como veem, é só um bocadinho de leite. Isto derrete no estante. E entretanto, enquanto isto está a derreter, vamos começar a empratar. Vamos bater a sopa. E vamos deixar isto no mínimo. O leite vai aquecendo. Vamos bater a sopa. E vamos começar a empratar. Bem, desculpem. Estou-me a rir, mas está-me mesmo a dar vontade de rir. Porque isto é... É daquelas coisas que não podem acontecer e aconteceram. Está-me realmente a dar vontade de rir. Mas, como vos digo, depois vai ficar bom. Vamos bater a sopa no estante. Eu vou-me calar um bocadinho. Sopa batida. E o amaral está de volta. Vamos guardar isto. Vamos começar a empratar. Vamos servir a sopa. E vamos empratar o resto. Vou buscar o prato da sopa. Se calhar vou mudar para o fogão e emprato tudo lá e vou trazendo depois para cá. Parece-me que é mais simples. Vamos. Temos a sopa. Vamos começar a empratar. Vamos servir a sopa. Vamos. E vai buscar aqui um líquido espesso de chocolate que depois vamos deitar em cima da nossa fatia de gelado. Agora tem só assim que mexer um bocadinho. Porque ainda o chocolate está derretido, mas está... Se calhar estou a fazer um barulhão incrível, desculpem lá. Mas tem que ser agora. Um bocadinho só. Isto está quase. Está. Temos a sopa servida e vamos servir o prato. E agora sim, é o momento que me tem estado a pôr a rir, mas estou a felito para ver o que é que vai acontecer. Vamos lá. Eu não disse que nos safávamos. Está com um espeto. Muito bom. Vamos pôr aqui a nossa couve. Viram a couve? A quantidade que era no que ficou. A couve está com um espeto maravilhoso. Isto hoje é assim uma coisa mais light. Sem acompanhamento de legumes. Pois comem o quente e frio que dá a caloria. Olhem para isto. Maravilha. Temos aqui o molho perfeito. O Bernardo já deve estar ali a preparar uma fatia de gelado. Vamos desligar o lume. E vou-vos mostrar o resultado final. Já tenho o prato e a sopa. O Bernardo vai-me dar a fatia de gelado para finalizarmos com o nosso quente e frio que fica uma delícia. Como vêem, este chocolate quente a cair e a derreter o... Ui, que maravilha. Já sujei tudo. Mas o chocolate tem este problema. Vou pôr aqui. Temos o nosso jantar pronto. Devemos estar na meia hora, se calhar não chegou. Estava aflito com o hambúrguer. O hambúrguer acabou por não ficar com mau aspecto. Posso-vos apresentar e ter orgulho no que fiz. Com a couve. Temos a nossa sopa... O que é que falta? Toque final. Onde é que está o toque final? Está aqui. O filhinho de hortelã. Fica bem. E temos a nossa sopa de couve-flor. Temos o hambúrguer de pescada com couve-salteada. E temos o gelado, o quente e frio, o gelado de natas com molho de chocolate derretivo. Mais um momento. Mais uma refeição completa, cumprida. Espero que se lembre das quintas-feiras de ver a receita e tentarem fazê-la como eu fiz. Os azares acontecem. Os bons momentos também. A vida é feita deles. Aproveitemos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto